A CIDADE NO BRASIL É o detonador, é filha! Então, vamos só fingir que um time de ação rápida da CIA não realizou uma missão de execução na frente da CBS Notícias. Conte-nos sobre sua decisão de pedir um ataque por drones. Ela morreria de qualquer forma. Eu não posso fazer isso. Você precisa se lembrar pelo que está lutando. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.